Aprovado. Meme. Olhe para você, quem sempre conta vantagem. Saia daqui agora e não volte nunca mais. Meme. Não sei não. Agora é ilegal usar o seu Meme. Meme. Não tenho tempo para ler. O que poderia acontecer de tão terrível? Viu nenhuma consequência? Hã? 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 Meme. Ótimo argumento. Aprovado. Cresça, Sonic. E que...